Olá, olá pra todos. Bom dia, meus queridos, queridos alunos. Estamos de volta, hein? Depois desse períodozinho de férias. Espero que tenha dado aí pra dar uma descansada na cabeça, na mente, né? Apesar de que quase todo mundo ficou trancado dentro de casa, né? Mas o sentimento da professora é que vocês estejam bem, né? E que logo, logo a gente possa estar todo mundo junto nas aulas presenciais. Espero que agora, agosto, seja aí esse último processo pra gente passar por essa pandemia maluca, né? Que desconcertou a gente. Sejam todos muito bem-vindos agora ao nosso terceiro trimestre, a nossa primeira aulinha de artes aí, pras turmas do segundo ano, tá bom? Então, a gente vai voltar um pouquinho no assunto ao qual eu notei que vocês tiveram mais dificuldades em relação àquela checagem de aprendizagem que a gente fez. Não sei se vocês estão lembrados. Nós fizemos uma checagem de aprendizagem, foi como se fosse uma provinha. Não sei se vocês estão lembrados. Acho que sim, né? Não faz tanto tempo assim. E a maioria dos alunos onde houve erro foi aos assuntos relacionados à renascença. Então, a nossa atividade, eu elaborei aqui algumas das principais características pra gente trazer o nosso cérebro de volta, né? Pra gente lembrar sobre esse assunto. E depois você vai ter quatro atividades relacionadas a esse mesmo assunto, que é sobre a renascença. Vamos lá! Cultura renascentista. O que a gente pode destacar desse período aí? Eu coloquei cinco características que foram super marcantes aí da cultura renascentista. São elas. O racionalismo. O que isso significa? Significa que a razão era o único caminho pra se chegar ao conhecimento. E que tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência, né? A gente recorda aí das outras aulas que, quando vem esse período da renascença, antes, não. Os artistas, a população, eles não pensavam com a razão, né? Era muito mais um mundo religioso, espiritualista. Já no renascimento, eles começam a enxergar a explicação e todos os modos vindo pela razão. E como que essa razão vem? Através dos métodos científicos, né? Eles começam a dar ênfase à ciência. Aí é uma coisa tão engraçada, porque a gente vai ver, ó, em qual século que o renascimento aconteceu, né? Há vários e vários séculos atrás, né? O homem já evoluiu e já começou a acreditar na ciência. E aí, hoje a gente se pega em pleno século 2020, né? Vamos dizer assim. Pessoas e cidadões mal instruídos e mal informados e ignorantes, vamos dizer assim, no quesito, ainda se prestam ao papel de criticar a ciência e de duvidar da ciência, né? Eu fiquei muito encabulada no comecinho do ano, quando eu estava em sala de aula. O aluno virou para mim, duvidando, assim, com unhas e dentes, que o homem tinha estado na lua. Então, assim, é um absurdo, né? É uma ignorância total, assim, totalmente fora da casinha, né? Vai estudar, né? Tem um monte de livro para ler, tem um monte de prova física, né? Então, assim, não tem como ter dúvidas. Enfim, então, aí temos uma primeira característica, racionalismo. Depois a gente passa aí para o cientificismo, né? Que, para eles, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. Até hoje, né? Nós estamos vivendo aí na época da pandemia e a gente tem sofrido muito nesse quesito científico em relação a um vírus que apareceu e a ciência ainda não tinha se dado conta dele. E olha o tanto que a ciência está tendo que correr, o tanto que nós, vamos dizer assim, estamos apanhando, né? Para tomar conhecimento de um vírus a qual, mesmo nós estamos, vamos dizer assim, avançados no meio científico, ainda mesmo assim, o destino está nos pregando uma peça, né? E dessa vez aí, até a ciência está com dificuldade de tirar a gente dessa situação crítica que é esse estado de calamidade ao qual o Brasil se encontra, né? Em plena pandemia. Você pode ter certeza de uma coisa, essa época vai ficar marcada na minha vida, na sua, né? A gente está vivendo agora um período histórico e ele vai ficar marcado. Outra característica aí que já vem desde o Renascimento é o individualismo, ou seja, o ser humano, ele buscava afirmar a sua própria personalidade, ele queria mostrar os seus talentos, ele queria atingir a fama, satisfazer as suas ambições, através da concepção de que o direito individual estava acima do direito coletivo. É embasado mais no individualismo. Trazendo para a nossa realidade hoje em dia, ok, nós temos que respeitar todos os seres humanos enquanto indivíduos, né? Mas isso não me dá o poder de o quê? Passar acima dos direitos do coletivo, né? Todos nós nos respeitamos enquanto indivíduos, enquanto seres humanos que somos, respeitamos as diferenças de cada um, né? Mas, por exemplo, eu não posso colocar minha opinião acima da dos outros, né? A minha opinião tem que ser igualitária. Eu penso assim, o outro pensa diferente, tudo bem. Todo mundo tem direito de pensar como bem entender. Mais uma característica aí, vamos para a quarta. Antropocentrismo. Coloca o homem como a suprema criação de Deus e como centro do universo. O homem fica cheio da razão, porque Deus o criou, ele está acima dos animais, como somos seres racionais, né? Então, a gente se considera o centro do universo. Eu, para falar uma opinião pessoal minha, né? Eu acho que a cada dia que a gente vai vivendo na Terra, a gente vai provando que a gente não é o centro das atenções do universo, né? A gente é um grãozinho de areia no meio da imensidão que o universo é. Então, a gente tem que pensar muito bem na hora que a gente vai falar e na hora que a gente vai se achar muito cheio da razão, né? Porque se a gente for analisar dentro do universo, a gente é só uma poeirinha desse tamanho, né? Então, assim, acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de humildade, entender o próximo, buscar ajudar o próximo, buscar se ajudar. Também não se cobrar tanto, porque nós não temos manual de instruções, né? Nós também não somos obrigados a acertar tudo na vida, mas a gente tem que ter a consciência que a gente vai errando e vai aprendendo, vai consertando, vai melhorando, vai evoluindo. O que não dá é para ficar estático, né? Permanecer sempre no erro, permanecer sempre ignorante, né? Isso é que não dá. E para a gente encerrar aí, o classicismo. Os artistas buscam sua inspiração na Antiguidade Clássica, grego-romana, para fazer as suas obras. Então, nós temos aí cinco características, né? Bem destacadas sobre o que foi essa época aí do Renascimento. Agora nós vamos aqui, ó, para o nosso próximo slide. Nossa primeira atividade é para você elaborar um pequeno resumo sobre o que você entendeu sobre o Renascimento. Se você quiser, pode fazer como eu fiz aí, ó, colocar em tópicos. Ou então você pode montar um paralelo de como que era antes e como que passa a ser dentro do Renascimento. Ou então você pode escrever um mini texto em formato de redação mesmo, né? Um artigo de opinião, você colocando a sua opinião, o que você achou sobre essas mudanças que ocorrem aí no período do Renascimento. Quatro passos para você fazer um resumo, ó, bacaninha, sem te custar muito, né? Leia e releia o texto. Você vai voltar aí na sua matéria, né? A gente já viu no semestre passado sobre esse assunto. Eu apliquei textos. Então vocês têm material aí. Ah, pessoal, mas não copiei, não assisti a aula. Não tem problema. Dá uma pesquisada aí rapidinho aí no Google, né? Vocês têm agora a ferramenta da internet, né? Que vocês podem usar e explorar o quanto vocês quiserem. Então dá uma buscadinha aí na internet. Na internet mesmo tem vários resumos. Leia um que te inspire e faça o seu. E, por gentileza, faça o seu, não copie. Porque o professor, ele sabe muito bem quando ele está lendo um texto que foi feito por você ou quando ele está lendo um texto que foi feito por uma outra pessoa, né? O que é importante dentro do resumo? Você buscar os conceitos mais importantes e quais foram os pontos fundamentais do texto. Igual eu acabei de ressaltar aí. Eu coloquei cinco características específicas, né? Escolhe uma, duas e aí converse sobre elas escrevendo, né? Outra coisa, organize as ideias principais. Quando que eu vou organizar as ideias principais? Organizando a origem. Quando que surgiu? Em que século que aconteceu? Quem são os principais artistas daquele movimento? Quais foram as principais características, né? E, por último aí, escreva o texto com as suas próprias palavras. Voltando a ressaltar, o professor sempre vai saber se foi você que fez o texto ou se você simplesmente copiou, tá bom? Então, aí, a gente tem um segundo exercício aqui dentro da mesma aulinha. Onde você vai o quê? Responder algumas questões aí objetivas relacionadas aí também a esse mesmo assunto, o renascimento, né? Então, é ler, interpretar a questão e depois escolher qual que é a resposta certa. Letra A, B, C, D ou E, né? Você vai ter aí questão número 2. Atenção, copiar somente a pergunta e a resposta, tá bom? Não é necessário que você copie todas as opções de resposta aqui. Basta você copiar a pergunta e a resposta certa, tá bom? Então, ressaltando que se você tiver com algum tipo de dificuldade, pesquisa, gente. É só pesquisar, tá tudo na internet, né? Depois a gente tem o número 3 aí, ó. Sobre as obras aí, ó, dos principais autores aí, ó. Nicolau, Cispênico, né? Da Igreja Católica. E aí você vai escolher aí qual dessas classificações aí representa melhor o renascimento. Para finalizar, eu coloquei uma obra dessa época. Você vai analisar a obra e depois vai responder a questão que está logo aí depois. Que é, observe a imagem, né? Que foi a imagem que eu acabei de colocar. E vai responder. Ela produz um detalhe dos asfrescos pintados por Michelangelo no Capelo Cistino. Sobre a imagem de seu considerço histórico, assinale a alternativa correta. Só assinar lá a alternativa correta, tá bom? Letra A, B, C ou D. Vê aí qual que se enquadra melhor. Como eu estou dizendo, dá uma pesquisada, né? E também, se tiver muita dificuldade, entre em contato com a professora lá pelo WhatsApp. Ou então, dá uma folheada aí no seu caderno. Isso tudo é uma revisão. Isso tudo é matéria que a gente já viu. Os professores têm feito de tudo para que possa ficar mais fácil aí para vocês, né? A assimilação desse conteúdo. Como a gente só está podendo dar aula por a distância, né? Às vezes o aluno não compreende, né? Não assimila bem o que está sendo pedido e o que está sendo expressado. Então, eu tenho feito de tudo para ficar o mais fácil possível. Então, assim, não tem desculpa, né? Está tudo na internet. Se você der uma pesquisada rápida, faz um apanhado geral aí que você vai conseguir, numa boa, responder às atividades. Lembrando que tudo vale nota, gente. Tem que ter tudo no caderno. A Patrícia vai marcar uma data específica para a gente estar indo lá na escola. E vocês vão estar levando o caderno para a gente estar carimbando e vai valer uma nota inteira, né? Então, de zero a 100 aí. Então, é importante que você participe, né? É importante que você tenha a disciplina aí no seu caderno, que você cumpra o seu papel e faça a sua parte, tá bom? Qualquer dúvida, me chama lá no grupo, tá bom? A professora está disponível para vocês. Um beijo cheio de saudades. Um grande abraço a todos vocês. Bye, bye. Até mais.